Falando de um serviço muito bacana que está sendo oferecido para as gestantes aqui na nossa região. Aí eu convidei a Luciana Hermes, que é enfermeira do Centro de Atenção à Mulher lá de Jaraguá do Sul, para vir explicar para a gente certinho como é que funciona esse projeto. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Luciana, vamos explicar antes da gente falar desse projeto especificamente, falar um pouquinho desse Centro de Atenção à Mulher que existe lá em Jaraguá? O Centro de Atenção à Mulher é um serviço de referência para o município, para as gestantes de alto risco. Ele é referência, na verdade, para as gestantes dos municípios da Anvale. E também é um serviço de referência para a ginecologia, para as unidades de saúde que não têm ex-profissional e para as patologias do colo do útero. Então, elas são encaminhadas para esse serviço que faz exames mais especializados. Legal. Aí vocês agora criaram esse projeto aí que é mais especificamente para as gestantes. Por que vocês decidiram criar um projeto para elas? Então, a gente observa, assim, no município, a gente já teve taxas de mortalidade infantil mais satisfatórias. O esperado é que a taxa de mortalidade fique em dois dígitos para menos. E em Jaraguá do Sul, a gente tem tido altos índices de mortalidade infantil. Para tu terem uma ideia, em 2016, dos municípios de Santa Catarina, com mais de 100 mil habitantes, Jaraguá só ganhou de dois municípios. Olha! Então, a gente precisa correr um pouquinho aí atrás do prejuízo, né? Então, pensando nisso também, né? E para instrumentalizar as gestantes e familiares próximos nos cuidados com o bebê, né? Para ela também se dar conta de alguns cuidados que ela tem que ter ao longo da gestação, né? Porque algumas mudanças são esperadas, né? Essa gestante passa por um processo, claro, de mudança. Mas ela precisa estar atenta e por meio das consultas do pré-natal e por meio desse curso, a gente sinaliza algumas situações que ela pode estar mais esperta. Mais antenada ali, né? E a gente tem notado, eu aqui no Vermais, pelo menos, eu noto que a gestante, ela é um bicho curioso, entendeu? Elas ligam aqui querendo saber, querendo... Maristere, fala sobre isso, aleitamento, né? Traz alguém para falar da hora do trabalho de parto. Elas têm muita curiosidade. Porque é uma coisa que instiga mesmo, né? A curiosidade, querer saber desses assuntos. E aí vocês estão oferecendo isso gratuitamente lá em Jaraguá, né? Sim, sim. São encontros quinzenais, né? Onde ela não precisa fazer inscrição. É um bate-papo, né? Não é um curso, não existe um compromisso, ela não precisa se inscrever. A gente está de portas abertas lá no serviço, aguardando. Então, sempre tem um profissional especializado na área da conversa, onde vai estar lá para tirar as dúvidas e ter uma temática que vai direcionar o encontro. Tá. Já teve um na semana passada, né? Sim. Algum tempo atrás que foi sobre os métodos contraceptivos. Aí o próximo agora é na quarta-feira sobre o aleitamento materno. Sim. Qual a importância da gente falar sobre isso, o aleitamento materno? É, total. Total, né? Total, é. Inclusive, saiu agora da ONU fresco, né? Uns 10 novos passos, né? Para um aleitamento bem-sucedido. E a gente se sabe, né? A importância do aleitamento na questão da saúde desse bebê. Principalmente que esse aleitamento se estenda até os 2 anos de idade dessa criança, né? Então, o aleitamento, ele fortalece esse bebê. Existe a passagem de anticorpos, a criança fica mais fortalecida, fica protegida de infecções, de diarreia, que são causas de mortalidade também da criança, né? E tem mãe que não tem nem ideia da importância disso, né? Além de proteger essa mãe do futuro câncer de mama, né? Também. Eles camamentam, elas são protegidas do câncer de mama. De todos os cuidados, tudo que estiver relacionado com o aleitamento materno, vocês vão falar nessa palestra. Sim. Tá, e vai ser então na quarta-feira, dia 25, local e horário. Vai ser no Centro de Atenção à Mulher, né? Que fica na Rua Amazonas. Hoje a gente está funcionando no Centro Vida. Lá é conhecido, né? Como Centro Vida. Às 14 horas, inicia o encontro. E aí vai se estender até, né? Até enquanto durar. Enquanto durar. Legal, mas a gente está falando de Jaraguá do Sul, mas a mulherada de toda a região, Joinville, São Chico, todo mundo que quiser ir pode comparecer. Serão bem-vindos, sem dúvida. Que estão de portas abertas. O que a gente puder contribuir, né? Para a saúde dessas mães e crianças, a gente está aí. Muito legal, Luciana. Vamos só elencar os próximos tópicos. Então vamos falar de cuidados com o recém-nascido. Sim. A massagem para o bebê, que daí vocês até falam para levar uma boneca, né? Que vai ter alguém falando disso lá. O trabalho de parto e o parto em si, né? E saúde bucal da gestante do recém-nascido, porque muita gente nem sabe que tem que ter uma escovinha especial, tem uma pastinha especial, tem tudo isso, né? Um cuidado especial. É, muitas vezes nem requer isso tudo, né? Muitas vezes o dentista lá vai falar, vai passar um dedinho com uma gase, com uma fraldinha, o que tiver assim para fazer uma higiene, né? Isso tudo vai ser abordado. Tá, aí o último é a prevenção de acidentes na infância, que aí você falou que vai levar um bombeiro lá? Isso, a gente teve a participação de uma bombeira já em outros eventos, né? Que a gente proporcionou e foi super bem aceito, o pessoal gostou muito, né? Então fala da importância da cadeirinha no carro, a importância da proteção das tomadas dentro de casa e por aí vai, né? Evita uma série de acidentes também, né? Luciana, então está feito convite para todo mundo de casa. Vocês estão lá esperando no Centro de Atenção à Mulher de Jaraguá do Sul. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. 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 Obrigado.